Música O preço médio da cesta básica de Piracicaba, ICB Exalc Fealc, calculado pela Exalc Junior Economia para o mês de agosto, reduziu 2,16% em relação ao mês anterior, passando de R$ 408,59 para R$ 399,75. Esse valor representa o menor preço desde o início do ano. O principal responsável pela queda no preço da cesta básica foi a cebola, que caiu 28,06%. Em agosto, ocorreu o pico da safra no estado de São Paulo. Assim, o aumento na oferta levou à queda nos preços. O índice de confiança no varejo de Piracicaba, calculado pela Exalc Junior Economia e Administração da USP, em parceria com a ACIP, em agosto, revelou um recuo atingindo 72,31 pontos. A queda apresentada foi de 13,66% em relação a julho, o que fez com que o índice retornasse a uma posição próxima da que se localizava em junho. O desconforto dos varejistas é evidenciado no índice de confiança atual, que registrou no mês de agosto uma variação negativa de 28,65%. Essa variação é justificada pela incerteza com a cotação do dólar no aumento da taxa de juros, o que potencializou a queda da atividade econômica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho